Direto do Cariri, nós vamos trazer agora o repórter Tony Sousa com as informações sobre a prisão do homem que matou a ex-namorada a tiros na cidade de Milagres. Um crime chocante, um feminicídio registrado. Põe pra mim o retorno aqui, Zé. Um feminicídio registrado na cidade de Milagres. Sem dúvida nenhuma, isso não pode ficar imposto. Tony, ele fugiu do flagrante, não disse nada no momento da prisão, não disse que arma utilizou, não falou absolutamente nada, pelo menos nas imagens que nós recebemos. Quais são as atualizações aí desse caso? Tony, boa tarde, bem-vindo aqui no Comando. Boa tarde, Gleitos, boa tarde a todos do Comando 22. O homem fugiu, inclusive as imagens que a gente chegou a trazer durante esta semana, mostrava ele correndo, saindo da ótica do momento que deu os disparos contra a ex-namorada, entrando no carro e fugindo. A vítima, Cícera Samires dos Santos Sousa, que inclusive foi sepultada ontem no município de Milagres, e em meio a muita comoção e sentimento de revolta, as pessoas realmente pedindo justiça, porque ele simplesmente desapareceu e a polícia, desde o dia em que ele praticou este feminicídio, que a polícia está realmente buscando informações, tentando prender o Hélio Adelino da Silva, que é ex-namorado da Samires, ele que já tinha ameaçado a família. Tivemos informações que antes, um dia antes de matar a Samires, ele tinha ido até a casa, tinha rasgado roupas dela, ou seja, demonstrando muita violência, e ela tinha pedido uma medida protetiva, mas nem deu tempo de receber essa resposta da justiça, porque já foi assassinada. Pois bem, agora há pouco, nós tivemos essa informação de que o Hélio Adelino da Silva foi preso pela polícia, inclusive está nesse momento sendo encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil para responder sobre isso. Nós temos inclusive um vídeo do momento da prisão dele, Gleodson. Você matou a menina com que arma? Um revólver? Matou a menina por quê, Hélio? Vai ficar calado? Cadê o revólver? Foi um revólver, foi? Foi um revólver, Hélio? Você matou a menina com que arma? Um revólver? Matou a menina por quê, Hélio? Vai ficar calado? Cadê o revólver? Foi um revólver, foi? Foi um revólver, Hélio? Você matou a menina com que arma? Um revólver? Bom, tá aí, né, Gleudson? Agora, tá calado, cabisbaixo, não quis falar nada, mas era uma situação bem diferente antes de cometer o feminicídio, quando ele falava bastante, chegou a ameaçar familiares da vítima e a própria Samires, e depois acabou com esse feminicídio, lamentavelmente, primeiro caso de feminicídio no município de Milagres. Felizmente, a polícia conseguiu prender este homem, que está preso agora, a gente, inclusive, vai ficar acompanhando, porque deveremos ter mais detalhes sobre a situação, porque ele está sendo encaminhado à delegacia, e a expectativa é que na delegacia ele fale, ele possa realmente falar ao delegado sobre este caso, sobre essa motivação, enfim, que todos já falam que realmente ele estava insatisfeito, porque o namoro havia terminado, queria reatar esse namoro, mas a Samires não aceitava e, infelizmente, ela já está inclusive sepultada lá no município de Milagres.